Como é que gira o bambolê? Vai! Gira o bambolê, velho. Reboladinha, reboladinha. Agora veja a Yasmin. Vai lá, Miminha. Vou ficar bem aqui olhando, tá? Desencontre da parede. É? Que isso, gente? Que isso? De novo, quando vir. Caramba, você gira muito rápido, filha. Que isso, filha? Mais pra trás. É, bola, bola, você diz que dá no pé. Não sei cantar a música. Como é que a dana de canta? Tá arrasa, Miminha.